Essa daqui ninguém conhece ainda Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor deste mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair É vocês agora Saí de que jeito? Silêncio em um mundo Para onde vou? Muito vagamente E me perdoe de novo Tem uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais E eu ouvi o que era do bem Qual era o nome? A meia do bem A flor da noite em uma boate azul E quando a noite vai se agonizando Os integrantes da vida noturna se foi embora Os integrantes da vida noturna E a dama da noite que estava comigo A meia do bem A meia do bem Quero ouvir Fecharam-se as portas sozinho de novo E a dama da noite em uma boate azul Sabe de que jeito? Silêncio em um mundo Para onde vou? Muito vagamente E me perdoe de novo Tem uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite em uma boate azul A flor da noite em uma boate azul Obrigado.